O Josino tá aqui pra falar de um caso absurdo, a gente vira e mexe, né, fala de casos de intolerância aqui no ar, né, já falamos muitas vezes de brigas de trânsito que terminam em morte, de brigas banais que terminam em morte, e esse foi o caso ontem de novo na Zona Norte de São Paulo, um policial militar baleou um funcionário da CT, né, e esse policial tá preso, né, Josino? Tá preso, ele foi preso hoje, viu, Ana? Boa tarde pra vocês, eu entrei nem dei boa tarde pros nossos ouvintes, uma ótima sexta-feira, ele tá preso hoje, é mais um caso triste, né, quantos casos desse a gente cobre por ano? A gente devia fazer um cálculo, inclusive, pra saber, caso banal, a vida, não sei, a validade, né, quanto vale o valor da vida, o valor de uma vida humana? Ontem teve uma briga na Zona Norte, como você disse, na Avenida General Ataliba Leonel, com a Rua Voluntários da Pátria, bairro de Santana, um bairro grande, um bairro movimentado, mas um bairro também tranquilo. O que que tava acontecendo? Dois agentes da CT, dois prestadores de serviço da CT, estavam montando uma sinalização, estavam instalando essa sinalização. Um policial militar tava de moto, voltando pra casa, quando essa sinalização bateu na moto dele, e isso causou uma briga entre o policial e esse prestador de serviço. O policial tava armado, o que que ele fez? Sacou a arma e atirou na vítima, no Alberes Fernandes. Foi socorrido, levado pro hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Acabou a vida dele, com certeza a família toda triste, lamenta muito tudo esse caso. E a do outro policial? Foi preso, passou por audiência de custódia e também agora está atrás das grades. Ou seja, as duas famílias lamentam algo que aconteceu rápido, não deve ter passado de 30 minutos, uma briga, uma confusão, por causa de uma sinalização de trânsito que bateu na moto. Ele sacou a arma, atirou várias vezes no prestador de serviço, o prestador de serviço da CT morreu, vai ser enterrado, vai ser sepultado agora, nesse fim de semana. E o policial militar tá preso, tá atrás das grades e passou pela audiência de custódia hoje. Então ele vai seguir preso, foi isso que decidiram na audiência de custódia, vai seguir provavelmente no Romão Gomes, né? Sim, ele foi preso em flagrante, inclusive ontem, teve uma onda de protestos na Fernão Dias, na rodovia, justamente por familiares, por conhecidos desse prestador de serviço. E ontem ele foi levado pra delegacia, hoje cedo foi pro fórum e o juiz assinou a prisão preventiva decretada. Então agora ele continua atrás das grades e não deve sair tão cedo, né, Ana? Deve passar por um julgamento aí ao longo dos próximos anos. É isso aí, duas famílias que acabaram, né? E um terceiro que foi o funcionário que sobreviveram, dois que estavam nessa... Sim, eram dois. ...pendurando ali uma faixa e viu tudo, vai servir como testemunha. Imagina a cabeça desse cara pra voltar pra rua, pra trabalhar, né? Então é um crime que vai ser investigado, mas tem pouca discussão em relação ao que aconteceu, né? O policial tava de folga, mas tem um treinamento, tem um porte de arma, tudo isso é dado a ele porque se imagina que é uma pessoa capaz de seguir naquele momento carregando uma arma por aí. Não foi o que aconteceu, ele deve seguir preso e a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos do caso. Fala!